Música A Câmara do Recife celebrou os 30 anos do Serviço Social do Transporte e do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, o SESTE-SENAT. A reunião solene no plenário da casa foi uma iniciativa do vereador Ronaldo Lopes. É um trabalho que traz inclusão social, não só para os trabalhadores, mas também para toda a sociedade como um todo. Uma geração de cidadania, um equipamento que transforma vidas. Então quero dizer que é um prazer, é uma alegria imensa poder representar a Câmara do Recife nessa proposição que reconhece o trabalho muito importante que o SESTE-SENAT realiza na nossa cidade e em todo o país. Em reconhecimento ao trabalho da instituição, o vereador entregou uma placa comemorativa ao presidente do SESTE-SENAT em Pernambuco. Um agradecimento ao vereador Ronaldo Lopes pela essa solenidade aqui, pela essa sessão solene, reconhecendo a importância do transporte e da questão do SESTE-SENAT aqui fazendo os 30 anos. Hoje a gente conta aqui no estado já com 5 unidades e mais uma em construção na cidade do Goiânia, no estado de Pernambuco, onde a gente tem toda a qualificação profissional da mão de obra do trabalhador, bem como também atendimentos na área de saúde, na área odontológica, nutrição, psicologia, fazendo assim com que a gente possa trazer uma transformação social para a sociedade. O SESTE-SENAT tem como objetivo proporcionar maior qualidade de vida e bem-estar social, através da capacitação e inclusão social dos trabalhadores do transporte e logística no Brasil. Atualmente, os serviços contam com 7.800 colaboradores em todo o país, sendo 500 deles em Pernambuco. Nós oferecemos a saúde, o esporte, o lazer e o aperfeiçoamento profissional. Esse trabalhador é acolhido em 164 unidades no Brasil todo. Aqui em Pernambuco nós somos 5. Então, o trabalhador recebe todo esse tratamento, esse aperfeiçoamento gratuitamente pelo sistema SESTE-SENAT. A solenidade foi presidida pelo vereador Samuel Salazar e fizeram ainda parte da mesa representantes do SESTE-SENAT, de sindicatos de transporte de passageiros e de carga e também do governo do estado. Parabenizar o SESTE-SENAT pelos 30 anos da missão que eles cumprem com excelência, tanto na formação cidadã quanto na formação profissional e social dos trabalhadores do sistema de transporte em Pernambuco.